E agora há um caso com imagens bem polêmicas, escola. Três guardas municipais foram afastados das funções após uma abordagem que terminou com um homem agredido. Esse fato, Simone, aconteceu só no fim de semana, mas só agora essas imagens de Cascavel foram divulgadas. Um dos guardas é reincidente nesse tipo de caso. Imagens de câmeras de segurança mostram a abordagem de uma equipe da guarda municipal no domingo, no bairro 14 de novembro, em Cascavel. Eles chegam por volta das 2h45, conversam, revistam o rapaz, olham os pertences e verificam a documentação. Antes de irem embora, um dos guardas agride o homem sem motivo. Ele chega a se desequilibrar, mas não reage. A abordagem levou cerca de 15 minutos. Logo na sequência, os homens entram na viatura e vão embora. De acordo com o secretário de segurança, a equipe não preencheu o relatório com informações sobre a abordagem, o que é um procedimento padrão e só soube da agressão por conta da imagem divulgada na imprensa. Foi aberto um procedimento para apurar o caso e os três guardas envolvidos foram afastados. É mais uma situação de irregularidade em relação à não feitura desse boletim de atendimento, né? Que é o FAOC, que é a ficha de atendimento local de ocorrência que nós estávamos manifestando anteriormente. Segundo este guarda municipal, o trabalho dos profissionais é para garantir a segurança da população durante as patrulhas de rotina e verificar denúncias. O procedimento padrão, a veriguação, é o uso progressivo da força, o uso seletivo da força. Então a gente vai escalonando. O procedimento é você primeiro verbaliza com o indivíduo abordado e conforme reações vamos progredindo. A guarda municipal disse que o profissional que agrediu o rapaz é reincidente. Ele chegou a ser demitido da guarda depois de se envolver e ameaçar uma mulher enquanto trabalhava na patrulha Maria da Penha. Mesmo com tantos problemas, ele continua nas ruas, segundo o secretário de segurança de Cascavel, por determinação da justiça. Ele foi reintegrado à guarda municipal por força de uma determinação judicial. Então tudo isso pode agravar a situação em relação a ele. Os moradores que viram o que aconteceu com o morador de rua estão indignados e não entendem o motivo da agressão. Ele é um saco de pancada da guarda, porque toda vez que a guarda vê ele, a guarda aborda e bate nele.